Música Seguinte rapaziada, deu ruim cara, deu muito ruim e pera, spoilerzinho ali né, você é louco? Pera aí, vamos com calma, lembra que a gente tava farmando em claim fake, então foi aí que tudo começou Aquele sorriso, aquela droga de sorriso Não só farmando em claim fake, mas a galera da facção tava farmando de madrugada, 4 horas da manhã, quase ninguém online, adivinha o que aconteceu? Parece aquelas histórias de terror, tá ligado? Mas é tipo isso, apareceu os inimigos, tudo lá na base Eu não tenho vídeo, eu não tenho muitas informações ainda, porque os carinha que estavam lá nem acordaram Será que é desgraça? Eu quero dormir, porra! Eu queria vestibular, caralho, tô cansado de ver mais desgraça! Música 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 E morreu Agora é meio dia em ponto e os caras devem estar dormindo ainda Mas enfim, pelo que eu posso ver ali no Discord, deu muito ruim Ali tá dizendo que eles creeparam e explodiram os próprios spawner Então, olha aqui, nossos golem caiu bastante Não falimos porque tinha a reserva Eles explodiram os golem com os creeper que tinha e o resto com TNT Então não dropou muito, mas o inimigo não lucrou E além disso, a gente não perdeu nenhum pigman, nem uma aranha O Blaze só tem um, né, pra fazer pote E as vacas só pra reparação Mas fora isso, ainda temos muito money Totalizando mais de 50 milhões Isso aqui vai dar pra comprar um pack de golem Mas o que tem aqui no barra F, que 76, vai quase 150 golem Que é praticamente o que a gente tinha Um pouquinho a menos Nossa facção tinha recuperado a posição top 1 Só que agora a diferença já tá um pouquinho maior Nada que não dê pra recuperar Eles tão com 300 e pouco A gente tá com quase 200 mil Em terceiro lugar tá os nossos inimigos, tá? Eles tão junto contra a gente Basicamente é isso Duas facção contra uma Essas são as três principais facções As outras aqui tão bem falidinha Tipo, muito atrasada Então assim, cara Tô esperando a galera chegar aqui pra decidir o que vai ser feito Mas a única certeza que eu tenho É que não vamos desistir Agora que a gente vai focar pra recuperar tudo E passar eles de novo E vai ter vingança sim Só nós achar a base dos caras E vamos invadir O problema é que eles acharam nossa base três vezes já E nós não tamo dando sorte Não sei o que os caras fazem que não acham a base deles Ou eles que tão achando a nossa base todo dia Às vezes fica sem farmar Daí fica atrasado E os carinha passam Às vezes a gente tá farmando até de madrugada pra recuperar Dá pra eu pegar muito money Como vocês podem ver ali Eu tenho 16 milhões O link tem 30 milhões Só que tem o risco também, né E a gente acabou tendo azar Mas enfim Por enquanto é isso Não tenho mais informações Agora o que me resta É abrir caixa Vai dar pra comprar 5 hoje Torcer muito pra vir algum item bom Porque eu tô precisando bastante E hoje eu não vou testar só a minha sorte Como... Tá, ó lá Botinha P6 Mas também vou testar a sorte de vocês O sorteio lá foi finalizado Deixa só eu abrir essas belezinhas Que eu já vou lá sortear ao vivo Opa! Um ganhador Falando em ganhador Olha o que eu ganhei 4 poder máximo Agora o poder máximo foi aumentado, tá? Eles viram que 7 tava muito baixo Então acho que era 13 o máximo Se eu não me engano O que mais tem poder por enquanto do servidor Acho que é o Edu Ele tá 9 barra 9 Ah, mas eu vou passar esse cara aí agora Ativei 4 Acertou 11 de poder, mano Se liga nisso Mais 2 Eu chego no máximo de novo E ainda não acabou Tem mais 3 caixas Vai que eu não consigo 2 poder agora Olha lá Passou 4 Será que vai vir? 3 bols extra Ah não Bloco... Não Pera Ah sim 48 blocos de diamante É muito bom Quase um pack Isso é louco Se descompactar Dá praticamente uma hotbar Full diamante Ah não Esmeralda trolou A última agora Pra finalizar 2 do poder Passou ali Mais 2 do poder Passou também Passou, passou, passou Tudo Passou Toxov 2 Veio pro peitoral É galera Acabou Agora chegou a vez de vocês Estou aqui no site Que foi realizado o sorteio Como vocês podem ver Já acabou o tempo Teve mais de 20 mil cupons Tudo isso? E agora A gente vai vir aqui E pegar o ganhador Como vocês podem ver É tudo automático Aqui temos Algumas ações Que foram inválidas Porque sei lá Acho que o cara se inscreveu E depois tirou a inscrição Então eu vou deletar elas Esperar ali Pronto E agora sorteando O ganhador Aí foi Quem que é? Marcos Vinícius Tô censurando o e-mail dele Aí né Senão vou mandar um monte de coisa fake Lá falando que ele ganhou Mas eu vou avisar ele no e-mail Pedir o nick Tudo certinho Pra comprar o VIP dele E é isso aí galera Parabéns pra ele Agora voltando aqui pro jogo Eu lembro que tinha vários comentários De gente falando Pra variar um pouco no conteúdo Tá tendo muito Factions Eu sei que tem a galera aí Que ama Factions Mas mano De vez em quando É bom dar uma variada Então eu tenho uma notícia boa Pra vocês Primeiro de tudo Não vai acabar o Factions Tá? Relaxa Mas tá vindo aí Um novo servidor aqui na rede Sky Que é de Hankoop E é muito da hora Porque tem as coisas legais do Factions Que é PVP o tempo todo Acho que até mais se duvidar Tem Spawner Vai ter Terreno Vai ter Clã Em vez de Facção É um pouquinho diferente A base Muda as paradas aí Então vai dar aquela variada Mas também fica tranquilo Que vai continuar tendo a série Aqui de Factions Eu não vou quitar aqui do servidor Mesmo lançando outro lá E a gente Não ser invadido né Mas ter um prejuízo ali Nós vamos recuperar nossa posição Eu tô pensando em fazer assim Um vídeo aqui Outro vídeo lá Vamos ver aí como que fica melhor Mas eu vou revezando as duas séries Daí nenhuma fica chata E vai ter muito mais conteúdo Vai ser só vantagem Quem quiser saber mais detalhes Sobre como vai ser esse servidor Eu tô deixando aí na descrição O link do tópico lá Eles explicam tudo certinho Vai abrir dia 7 Ou seja Quarta-feira agora A pré-venda já está aberta Quem for comprar VIP Usa esse cupom aí da tela Mano Você ganha 20% de desconto Ai que delícia Agora Pra finalizar o vídeo Bem da hora mesmo Já foi muita falação por hoje né Chegou a hora da ação Bagunça Ação E adrenalina Vai ter invasão E das grandes Hoje é dia de base perdida Faltam exatamente Uma hora Pro evento começar Eu tô com O cash ali né Vou ter que comprar lançador Por isso que eu guardei um pouco Tô com as armaduras Que era pra guerra Vou usar lá na base perdida Lá não tem camada regenerativa né Mas eu tô com uma bota de passos congelantes Isso daqui Eu encantei ontem Ao vivo Enquanto invadiu uma base Nós tava lá invadindo Pá de boa Aí chegou em uma camada regenerativa E ninguém da facção tinha bota Eu tive que gastar um sketchzinho ali né Fazer o que? Fui abrindo o livro Até conseguir essa belezinha E mesmo com os carinha da OMX lá Atrapalhando a gente o tempo todo Conseguimos invadir aquela facção Tinha bastante aranha Tinha alguns golems também Só que não deu pra lucrar Quando a gente chegou dentro da base Tinham explodido os próprios spawner Dava pra perceber ali pelas folhas Tava tudo zoado Então eles fizeram basicamente igual o pessoal da facção ali Tinha poucas camadas Viu que não tinha chance de defender Pegou e explodiu todos os spawner logo Garantiu ali uma pequena porcentagem E a gente não conseguiu lucrar Que merda hein Mas agora vem a base perdida E eu vou lucrar E vou lucrar muito Já avisei que vai dar merda isso E aí E aí Faleceu. Está aqui seu cachorro. 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 É muito bandido. Esse jogo devia se chamar Homem-Aranha no Planalto.